Música Momento Cultural Esta é a cidade de Curitibanos, Santa Catarina. Estamos a 280 quilômetros da capital Florianópolis. Curitibanos está localizado na encosta do planalto catarinense, no centro geográfico de Santa Catarina. Uma cidade com 40 mil habitantes, fundada em 11 de junho de 1869, completando seus 154 anos. E a cidade que tem limites aqui em Lebon Regis, Santa Cecília, Ponte Alta, São José do Centro, Serrito, entre outras. O município é grande produtor agrícola, com destaque na produção de cereais, como soja e milho, fruticultura, especialmente maçã, caqui e pêssego. Destaque ainda a produção de alho, que aliás já conferiu o título de capital nacional do alho. Também destaca-se na criação de bovinos. Curitibanos é o portal do Contestado, palco de grandes batalhas históricas e campo de passagem dos tropeios também durante a Revolução Farroupilha. E aqui realiza-se a Expo Centro, uma das maiores festas de Santa Catarina, com exposição de animais, jogos e shows, restaurantes rústicos, que destacam na culinária local, além de pavilhões onde expõe a indústria e o comércio. E acontece sempre no mês de julho. Bem-vindo a Curitibanos. Pouca cidade que pode encontrar com uma riqueza histórica, cultural e econômica, como este município, localizado em Santa Catarina. Curitibanos, 154 anos.